Tenho em meu coração real certeza De que no céu com Cristo habitarei Pois minha sorte, eternal riqueza Está no céu onde a desfrutarei Quero, ó Senhor, ir contigo aos céus E contemplar teu esplendor Sei que me darás na eterna oceão Grande a volta do Galadão Bom testemunho levarei comigo Se neste mundo eu manifestar Que Jesus Cristo é verdadeiro amigo Por quem a paz eu pude encontrar Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu E contemplar teu esplendor Sei que me darás na eterna oceão Grande a volta do Galadão Vivendo sempre em doce esperança Em Cristo sinto divino ao prazer Receberei no céu a minha herança Que Deus irá na glória conceder Quero, ó Senhor, ir contigo aos céus Quero, ó Senhor, ir contigo aos céus E contemplar teu esplendor Sei que me darás na eterna oceão Grande a volta do Galadão Grande a volta do Galadão E a volta do Galadão E a volta dogaladão Nós somos as 너무 importantes E a volta do Galadão T Syn HTML